Eu queria lhe dar um mundo melhor, filho, e para isso, adivinhe, acordei muito cedo e não reclamei disso, pelo contrário, elogiei o sol nos dias de sol. E a chuva nos dias de chuva. Comi coisas saudáveis para viver mais e vê-lo crescer. Passei a fazer ginástica para poder brincar com você. Passei a cuidar do jardim para que você pudesse brincar nele. Plantei árvores para que você pudesse comer seus frutos. Deitar em sua sombra e descansar. Plantei principalmente jabuticabeiras, pois a perfeição só pode ser conhecida após chupar jabuticabas no pé. E meu filho, quero muito que você conheça a perfeição. Além disso, escrevi várias histórias maravilhosas para embalar os seus sonhos. Não sujei a rua. Sorri e cumprimentei todos que por mim passaram, para que todos tratassem você bem. Não desperdicei água. Nem joguei comida fora, para que o seu futuro possa ser de muita fartura. Fiz tudo da maneira mais sincera, para que não fosse preciso mais mentir. Fiz tudo com amor, para que você amanhã possa colher somente amor. Depois disso, fui dormir. E ao acordar no outro dia, disse a todos que o mundo estava melhor. Alguns ainda me responderam que o mundo não tinha mudado e que era um louco poder acreditar nisso. Se não mudou, eu respondi, a minha parte eu fiz. Essa é a minha herança que eu posso dar ao meu filho. Fiz tudo com amor. Fiz tudo com amor. Fiz tudo com amor. Fiz tudo com amor. Obrigado.